Finaleira de ano, resolvi fazer uma brincadeirinha aqui. O draft tá apelão, pelo menos o último que eu fiz tava bem legal, tá? Faz alguns dias que eu gravei, inclusive. Então eu resolvi fazer um vídeo que eu já fiz muito aqui no canal. Se chama aí, Bom, Médio e Ruim. A gente pega um bom, depois a gente tem que pegar o jogador médio e depois o pior deles. Mas a gente vai mudar o nome. O bom não vai ser mais bom, vai ser apelão, porque apareceu o Messi aqui. Então a gente vai de apelão, médio e horroroso. Esse é o vídeo de hoje. Já deixa o like, se inscreva no canal, tá? Finaleira de ano, gente. Já vamos com tudo pro próximo ano. Ontem não teve vídeo, mas hoje volta ao normal. Eu acho que a gente não vai ter vídeo dia 31, dia 1 ou dia 2. Eu tô vendo como é que vai ser ainda, tá? Mas fiquem ligados aí. Ó, a gente pegou então o apelão que foi o Messi. Agora a gente tem que pegar o médio. E notem aqui que no médio, ó, a gente tem uma parada que a gente tem que notar aqui, porque ó, são todos bons jogadores, né? O melhor é o Jiru, não posso, tem 87. O pior deles é o Lacazette, não posso. Então o médio fica entre 86 e 85. Poderia escolher aqui qualquer um deles, né? Eu vou pegar esse Kim aqui pra gente testar. Vai ser ele. E agora é horroroso, tá? É horroroso. Ai, ai. Tá, até que foi bom, sabe por quê? Outra cartinha louca do Ribéry, fim de uma era. Nossa, que doido. Até que foi bom que não apareceu tantas cartas ruins, né? E olha só, o pior é o Ferran Torres. Podia ser muito pior. Podia ser muito pior, é verdade. Mas eu perdi o Vini Júnior, eu perdi esse Ribéry e eu perdi o Davis. E voltamos para os apelões. Já vou até no goleiro pra garantir um goleiro bom. Tudo goleiro bonzinho, pô. O melhor aqui é 86. Tá, gastei o apelão no goleiro. Não sei se foi uma boa. Não vou pegar o duro que eu já falei pra vocês que eu não pego ele de jeito nenhum, cara. Agora é o médio. Deixa eu garantir um zagueirinho aqui médio. Será que a gente consegue? Boa, Doniê. Tá ajudando, tá ajudando a gente. Não pode pegar esse, que é o pior, e nem o melhor. Então a gente fica entre 83, 85, 84. Vamos pegar o 85, então. É bonzinho aí, jogador holandês. Fez uma Copa do Mundo maravilhosa. Agora o horroroso. Deu bom, pô. Deu bom. O horroroso aqui tem 84. O melhor é 87. A gente empatou, ó. Empatou no 84. Pegou o Gomes. O horroroso foi ótimo, pô. Esse draft tá da hora, hein. Agora, o apelão. Boa, boa, boa. Temos 89 aqui, ó. Pedre. Novos talentos da Copa do Mundo. Tem o Milicovitsavitch também, mas não vamos pegar ele, não. Vai ser o Pedre. É, eu falei. O draft tá bom pra caramba no final de ano, gente. Tem que aproveitar e fazer esse apelão médio horroroso. Agora a gente vai de médio. O Kroos não pode. O Enzo Fernandes. Não pode. Fica aqui entre esses caras aqui, ó. Vou pegar o Major, né. É. Cara, horroroso. Será que eu vou de lateral? Não. Como eu tenho dois meio-campos já bons, vamos de horroroso aqui de meio-campo central. E aqui foi ruim. Até que não ainda, né, gente. Empatou e 80, ó. Hamisic ou o Capoe. E agora? Pegar o espanhol. Quer dizer, o francês que joga no futebol espanhol. E agora a gente tem os dois laterais pra pegar. Tá. Um apelão e um mediano. Lateral esquerdo a gente vai de apelão. Hum. Aqui deu ruim, gente. Aqui eu gastei um apelão bonito. Porque olha os jogadores que apareceram, mano. O melhor é esse aqui. O Sosa. Agora vamos ver o lateral direito que é médio. Será que vai vir cara ruim? Hum. Não posso escolher o Carvajal. Não posso escolher o Cash nem o Pavar. Fica entre o Di Lorenz e o Calabria. Deixa eu pegar o Di Lorenz, então. Beleza. Time principal aqui. O titular tá pronto. Seria interessante mudar o lateral esquerdo e o meio-campo central. Vamos ver se a gente consegue. Mas a gente vai começar com o Horroroso no gol. Gol reserva. Tá. Foi justo. Gastamos com o Buffon 79. E agora a gente volta pro apelão, ó. A sorte é pegar o lateral esquerdo aqui já, mano. Vai, vem o lateral esquerdo aqui. Não, não. Não, foi bom. Foi bom. Poderiam ser jogadores melhores que a gente usou o apelão, né. Mas tá bom. A gente já melhorou nossa lateral esquerda. Eu precisava agora de um meio-campo. Eu vou pegar o mediano aqui no meio-campo. Vamos ver se vai dar certo. Geralmente aparece meio-campo aqui. Quê? Apareceu o lateral aqui? Ah, FIFA. Tá querendo me quebrar, FIFA? Vamos lá. Então não posso pegar o melhor. Nem o pior. Então esses dois aqui do canto saem fora. Mediano aqui, 77. 77 tem que ser. Pô, pegar o liner. De Horroroso vamos aqui que é lateral ou zagueiro. Tá, Horroroso vem em 78. É ele mesmo. Faraone. Voltamos. Voltamos pro apelão. E esperando que venha o meio-campo central. Eu preciso de meio-campo central, Donnie. Não é possível, gente. Não é possível, gente. Vou gastar no Zaha 82. Que beleza. E não vem meio-campo. Vai. Médio, 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 médio. Isso. Não. Não é isso. O melhor foi o Robertoni. O pior, 79. A gente fica com o Hinaldo ou o Delaney. Bom, o Hinaldo acho que já é melhor aqui, ó. Botar o Hinaldo aqui melhor. Sei lá, né? Tudo bem. Ficou elas por elas. Enfim. Ficou a mesma coisa, mas vamos deixar o Hinaldo ali. Horroroso. 75. Tem que ser um desses caras aí, velho. Pegar o Samu Castileiro. Então, beleza. A gente tem esses últimos jogadores, gente. E vamos começar com o apelão. Deixa eu ver aqui. Talvez um atacante ou um ponta. Bora. Apelão, Donnie. Boa. Bom apelão foi o Quill. Que é SA. Segundo atacante. Então, deixa ele aqui. Guardadinho. A gente tem um bom jogador já. Agora é mediano. Até que foi bem, bem ruim, na verdade, né, Donnie? Ouviu errado o negócio. Mediano, falei. Solsec tem que ser, gente. Não pode ser o pior. Não pode ser o melhor. Pegar o Solsec mesmo. E agora é horroroso. Ai, ai. Ô, tristeza. Ah, não. Não, 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 não. Deu muito ruim, deu muito ruim. Ai, Barkley. Quebrou, gente. Era pra aparecer agora o papelão. Boa, deu bom. Hum, coisa linda. Veio o Garrincha ainda, pô. Deu sorte, gente. Deu sorte que apareceu o Garrincha aqui. Boa. E agora o mediano. Será que vem coisa boa? Veio coisa boa. Isso, não, 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 não. Pera. O melhor, não posso, gente. Não posso pegar o Mataus nem o Deupierdoi. 92. O pior, não posso. Aí fica entre Tagliafico e Kimmich. Ah, pegar o Kimmich, né? Aí o Kimmich eu posso encaixar aqui. Primeiro deixa eu arrumar o banco aqui. É. Acho que eu tô pensando em botar o Kimmich aqui no lugar do Rinaldo. E botar o Garrincha e botar talvez o Messi no meio-campo. Não sei. Vamos ver o que eu vou fazer. Primeiro a gente vai pegar o treinador. Rapaz, treinador aqui me deu um entrosamento demais. Deixa o homem trabalhar, o italiano ali. Messi, Pedro e Mendy no footdraft do apelão do médio e do ruim. É isso. Vamos lá testar agora no campo. Vamos lá, gente. Sem alteração por enquanto. Olha, o pior que faz sempre que eu não jogo draft, mano. Faz alguns dias já. Boa, conseguimos girar. Caramba, perdi a bola. Boa. A gente tem o Messi aqui, né, cara? Será que... Oh, que bolão do Messi. Faz o gol. Ai, mas... Nossa, isolou aqui. O cara tá com o Cruyff, hein. Boa. O Messi tá distribuindo aqui bem, pô. Ferran Torres, mano. Nossa, ganhou bem, pô. Mas tocou mal pra caramba. Pô, o uniforme ficou horroroso, né? Agora que eu me dei conta, mano. Dois com o uniforme claro, mano. O time toca a bola com paciência. Correr ganhou bem. Tocou bem. Daí ele tocou mal. Faz o gol. Nossa, que chute horroroso. Mano, olha o que eu fiz, cara. Ganhei uma... Ainda bem que ele errou. O jogo tá truncado. Acho que os dois estão se confundindo com o uniforme, mano. O tempo todo ele erra uns passos bobo e eu também. Ah, e agora o zagueirão dele foi bem demais. De novo com o Correia. O Correia vai acabando com a lateral aqui por enquanto. Pô, por trás. Ah, pegou. Salvou aqui o Di Lourenço. Boa bola, Messi. Boa de Lourenço. Ó o Messi. Vamos! Um a zero. Power shot do Messinho. Só pra gente aquecer os negócios aqui. Ó o Messi destruindo, hein? Tá jogando muito. Mano, ia mandar um vôleio zaço. Correia sempre pega bem a bola, cara. Impressionante. Ai, passou. Que droga, mano. Eu tava com um jogador ali no meio das águas. Não sei se vocês viram. A bola passou do ladinho dele, cara. Triste. Empatou já. De novo o Correia. Ó como o Correia enche o saco, mano. Correia. Correia safada andando tudo sozinho. Fazer o seguinte. Vamos botar o bendito do Garrincha aqui. Vou tirar o Rinaldo e vamos botar também o Kimmich. De novo ele, gente. Correia. Impressionante como ele tá jogando. Nossa, quase meteu um golaço, cara. Boa jogada. Faz o gol. Ai, perdeu. Perdemos, gente. Perdemos o gol do empate. Que droga, velho. Bora, Messi. Van Dijk, né? Nossa senhora. Só encostou. Quase matou o Messi. Eita, meu goleiro. Sai a bola. É só arremesso. Faz o corte pra dentro. Ó o Garrincha. Toma. Garrincha. Empatou. 2 a 2. Deu certo a alteração, hein, mano. Messi recebe. Boa jogada. Não. Passa direito. Deu um passe de calcanhar. Não sei porquê, mano. Se ele vira, ele domina a bola e passa direitinho, como eu queria. Era gol, pô. Último jogador ali chegando no meio. Cara, o time dele é só o Correia. Impressionante. O Correia pega na bola, tudo dá certo. Aí a bola vai pro outro jogador e dá errado. Boa jogada. Boa, Pedro. Ai, merecia, mano. Boa. O quê? Mano, não foi falta nunca, gente. Não foi falta nunca isso aí, pô. Nossa, tá de sacanagem. A bola voltou no pezinho dele, pô. Que isso. Aí dá um beijo, né? Vai lá beijar a Doninha, hein. Vai. Vai lá. Vai dar um beijo nela. Um abraço bem apertado. Pelo amor de Deus, hein. Meteu a bola na trave. A bola voltou no pé do cara na linha, mano. Olha lá. E olha que no segundo tempo a gente tava dando aquela amassada, mano. A gente tava melhor que ele no segundo tempo. Muito melhor. Messi. Boa. Ah, gente. Por que que a minha bola não entra, pô? Tá de sacanagem. Nossa, não faltou sorte, não. Faltou a Iê não querer que eu fizesse o gol. Faltou a Iê aí deixar essa bola entrar. Uau. Impossível, cara. Lá vem, Lino. Vamos ver se... O cara errou demais. Boa, Garrincha. Nossa senhora, Garrincha. É isso, pô. Ai, Garrincha, eu te amo. Caramba, o cara errou e deu certo, pô. Olha o quanto isso acontece. Dominou errado a bola. Mesmo assim, olha isso. Matou na velocidade. Nossa, quase gol contra. Faz o gol. Ah! Gol! Maluco deve estar socando o controle. Controle nessa hora já tá todo quebrado, mano. Tomou o gol no último segundo. Tá aí. E aí deu aquele gol de falta. Agora me deu a vitória, né? Deu o gol de falta pra ele. Me deu a vitória ótima, perfeita. Assim todo mundo sai feliz, menos ele. Vai acabar, filho. Adeus. Rapaz do céu. Mesmo no desafio dos apelões, médio e ruins, conseguimos vencer. Bem que nosso time ficou até que legal, né, gente? A gente levou sorte que veio os jogadores bons ali. Mesmo quando a gente pegava jogadores... Tinha que pegar jogadores ruins. E deu tudo certo. Esse jogo aí foi doidaço, mano. Tá maluco? Enfim, rapaziada. Tamo junto. E até o próximo vídeo.